Bem-vindo a Comprove! Continuaremos neste vídeo nossa apresentação da plataforma CTC e seus softwares. Neste vídeo será abordado especificamente o software Transient. Caso este seja o seu primeiro vídeo desta série de apresentação que estamos fazendo, recomendamos fortemente que antes de continuar, você veja o vídeo que está aparecendo no balão aqui em cima. Nele você encontrará diversas orientações de como usar alguns recursos fundamentais de todos os softwares da Comprove. Vamos iniciar! O Transient é um software desenvolvido para a reprodução de arquivos de oscilografia do tipo Contrate, arquivos simulados do ATP de extensão .lis e arquivos de captura backup. Dentro da plataforma CTC, vamos abrir o software Transient. Aqui na tela inicial do software destaca-se três grandes áreas, as sequências, as janelas auxiliares e a janela de avaliações. Vamos então explorar cada uma delas. Dentro da janela sequências existem cinco campos, nó01, saídas analog DC, saídas binárias, saídas GUZI e tempo e avanço. Expandindo a seção nó01, podemos escolher em canais barra definição o tipo de arquivo que será importado, podendo optar por arquivos Contrate, ATP e PCAP, sendo o princípio deste último o registro de sample values por um analisador de rede. Vale destacar que o usuário pode inserir a quantidade desejada de sequências a serem reproduzidas para complementar a geração do arquivo importado, bastando apenas clicar no botão Inserir Nova. Como exemplo, iremos carregar um arquivo Contrate. Selecionando o arquivo em seu respectivo diretório, vamos acessar a janela com as informações do Contrate, clicando neste botão. Os campos fundamentais aqui são o tempo de início e fim da reprodução, a opção de separar os sinais de tensão e corrente nos gráficos e a qual fase o sinal de Contrate será associado. Sempre que possível, escolha oscilografias referenciadas a valores secundários. Caso se opte por valores primários, na coluna Ganho podemos aplicar um fator multiplicador para ajuste do módulo da geração. Neste caso, o usuário deve reduzir a amplitude do sinal, adequando a selografia a valores secundários. Expandindo agora a aba Saídas Analog DC, controla-se os valores de injeção de tensão e corrente nas saídas analógicas especiais. Já no campo Saídas Binárias, determina-se o estado de cada saída binária na geração da respectiva sequência, fechada ou aberta. No campo Saídas Guse, determina-se o estado da saída Guse, True ou False. Acessando a opção Tempo e Avanço, podemos definir três maneiras distintas de avançar de uma sequência para outra. Tempo, Tempo ou Lógica e Tempo ou Tecla. Agora, nas janelas Auxiliares, existem seis abas que auxiliam na visualização dos sinais criados na seção Sequências. A aba Forma de Onda permite a visualização dos sinais de tensão e corrente que serão reproduzidos, seja como Forma de Onda, RMS por Tempo, Ângulo por Tempo, Frequência por Tempo e DF e DT por Tempo. Também podemos analisar aqui os sinais das saídas analógicas DC e verificar o comportamento das saídas binárias e das entradas binárias. Na aba Fasores, visualiza-se os módulos e ângulos dos canais de corrente e tensão de forma fasorial. Na aba Trajetórias, apresentam-se as trajetórias de impedância de falta fase-terra, fase-fase e de potência. Na aba Harmônicas, verificam-se os valores de módulo e ângulo das harmônicas e interharmônicas. Na aba Sincronoscópio, podemos visualizar o comportamento do sincronismo entre dois sistemas. Na aba Plano Z, verifica-se graficamente as zonas de operação para a função de distância, seja para a falta fase-terra, bifásicas ou trifásicas. Todas essas abas podem ser analisadas utilizando os cursores. Na seção Avaliações, existem três formas de se diagnosticar as ocorrências durante a geração das sequências. Em Tempo, configura-se as avaliações para a realização de testes de tempo. Em Nível, avaliamos o estado das entradas binárias em um dado momento da geração total. Por fim, em Calc, configura-se os cálculos utilizando as variáveis criadas nas outras avaliações ou de valores de corrente e tensão utilizados na geração. Agora iremos para um teste prático. A ideia básica é abrir um arquivo Contrade exportado por um relé Siemens 7SL86 e reproduzir neste mesmo equipamento os sinais de tensão e corrente coletados para teste de uma função 21 com uma zona instantânea parametrizada. Clique na opção NO01 e certifique-se que a opção Contrade esteja selecionada no campo Canais barra definição. Clique no ícone com três pontos e em seguida escolha o arquivo Contrade que será reproduzido. Uma vez que o arquivo foi aberto, devemos direcionar quais canais serão reproduzidos em cada canal físico da mala de testes. Existem dois tipos de sinais a serem reproduzidos, os analógicos, tensões e correntes e os sinais digitais. Neste exemplo, o evento está gravado com valores primários. Vamos transformá-lo em valores secundários para que este possa ser reproduzido pela mala de testes. O cálculo do ganho é feito da seguinte maneira. 100 vezes 1 sobre RTC para canais de corrente ou 100 vezes 1 sobre RTP para canais de tensão. Caso seja interessante, podemos direcionar um sinal digital a uma saída da mala de teste. Basta selecionarmos nessa tabela as binárias de saída que serão utilizadas e definir qual sinal digital do relé será liberado por esta saída. Retornando à área inicial, faremos a importação do arquivo .rio do ajuste com a zona instantânea para que esteja seja parametrizada no relé. Retornando à área inicial, faremos a importação do ajuste com a zona de tempo para a zona instantânea. Para viabilizar a avaliação, será necessário a criação de uma marcação sobre o momento de início da falta. Iniciaremos o teste clicando no botão Iniciar. Finalizado o teste, podemos notar que a avaliação de tempo aprovou o teste, visto que o tempo para atuação foi próximo de zero e a tolerância do fabricante não foi superada. Podemos acessar os resultados encontrados também através de relatório. Para tanto, clique em Apresentar Relatório. Finalizamos por aqui. No próximo vídeo iremos conhecer o software Rampa. Até o próximo!